Música Mesmo na escuridão, o arco da mão, vens e socorrer. Música A canção que te atrapa, gratidão. Música 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 Cantarei, quando a dor chegar, abençoe, cantarei, 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 pois me herderás com tua mão. Cantarei, pois me escutarás e batirei coração. Cantarei, morna, glória, minhas canção. Ao redor do teu corpo, interfeita, moração. Como não retoar teu louvor Como deixar de proclamar teu amor tão singular Como não te exaltar, meu Senhor Se existe no meu coração a canção de eternas Se há no meu coração a canção de eternas Se há no meu coração a canção de eternas Se há no meu coração a canção de eternas Aleluia!